GKSDs, conceituado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Zero curtida, zero vontade de te ver, e beijar sua boca e diluir, e conchinha sem roupa e fazer, um love love com você, um love love com você. Eu já te superei, certeza eu superei, e não manda mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei, e não manda mensagem outra vez, se não recairei. Alôzão meu parceiro André, dos Morros do Zagodô em São Raimundo. Alôzão pra galera do Baixão do Edgar, galera do Lagoa do Né. Alô meu parceiro Ricardo Pezinho, da Vila Industrial São Paulo. Já faz uma semana que eu tô limpo de você, e de olhar o seu histórico não sinto saudade, zero curtida, zero vontade de te ver, e beijar sua boca e diluir, e conchinha sem roupa e fazer, um love love com você, um love love com você. Eu já te superei, certeza eu superei, mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei, mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Alô Tiago Botos, essa é pra você meu patrão, meu parceiro Gilvan Divulgações, Vander Lampes, o Baixo Eletrônico, William Vita, isso é Lamis Forrozeiro. Pode arrumar a mala que eu vim pra tirar você de vez daqui, pode vestir tua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir. A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa o povo falar, a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré, a partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. A partir de hoje tu não é mais rapariga, a partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. Pode arrumar as malas que eu vim pra tirar você de vez daqui, pode vestir tua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir. A minha família vai me deserdar, não tô nem aí, deixa o povo falar, a partir de hoje tu vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré. A partir de hoje tu não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida. Deixa ela chorar, deixa ela chorar, foi ela que quis me abandonar. Deixa ela chorar, deixa ela chorar, mas agora é tarde pra querer voltar. Um alôzão pra meu parceiro Getúlio, do Prado São Jorge, Embaixão do Santo, Alonetinho do Mercadinho São Jorge. Um alôzão pra meu parceiro Manoel e sua esposa, Empata Boté Vazia Branca. Um abraço do Nego Lamas e dos Laminhas Sorroseiros. Ela me destressava e só juliava do meu coração, eu vivia jogado, sofrendo pra lá de tanta paixão. Ela me humilhava e dava risada da situação, me deixou por outro, mas eu dei em troco, já tem outro amor no meu coração então. Deixa ela chorar, deixa ela chorar, foi ela quem quis me abandonar. Deixa ela chorar, deixa ela chorar, mas agora é tarde pra querer voltar. Ela me destressava e só juliava do meu coração, eu vivia jogado, sofrendo pra lá de tanta paixão. Ela me humilhava e dava risada da situação, me deixou por outro, mas eu dei em troco, já tem outro amor no meu coração então. Deixa ela chorar, deixa ela chorar, foi ela quem quis me abandonar. Deixa ela chorar, deixa ela chorar, mas agora é tarde pra querer voltar. Deixa ela chorar, deixa ela chorar, foi ela quem quis me abandonar. Deixa ela chorar, deixa ela chorar, mas agora é tarde pra querer voltar. Deixa ela chorar, deixa ela chorar, deixa ela chorar, deixa ela chorar. Deixa ela chorar, deixa ela chorar, deixa ela chorar. Só pelo olhar, e quando eu prendo teu cabelo em minha mão, é roupa no chão. A gente se gosta, como namorados e faz loucura como amante. Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de ficante. É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando eu prendo teu cabelo e minha mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amantes Pergunto onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado Oh, laminha forrozeiro Oh, laminha forrozeiro Lançando CD baile É o CD doitada pra você curtir Um alôzão pra galera do bar Cantinho da Seresta Em Mocó São Raimundo E o forró E o forró já começou Todo em bobeira na quebrada Laminha forrozeiro Nós é moleque de pegada E a galera tá chegando Pra dançar o meu forró Hoje a noite vai ser boa Eu faço só levanta a porta Depois da meia-noite ninguém vai ficar parado A festa começou, tá tudo liberado Depois da meia-noite ninguém vai ficar parado A festa começou E tá tudo liberado É hoje, é hoje que eu vou dançar forró Agarrado na morena, hoje não vou ficar só É hoje, é hoje que eu vou fazer zoeira Dançando agarrado nesse forró a noite inteira É hoje, é hoje que eu vou dançar forró Agarrado na morena, hoje não vou ficar só É hoje, é hoje que eu vou fazer zoeira Dançando agarrado nesse forró a noite inteira Um alôzão pra toda a galera, massa de manda saia É Nego Lama e Oslaminha Forrozeiro Turmê 2021 E o telefone do sucesso é 899-811-4362 E o forró já começou Tô de bobeira na quebrada Ela minha, sou rozeiro Nós é moleque de pegada E a galera tá chegando Pra dançar o meu forró Hoje a noite vai ser boa Eu faço o som, levanta a porta Depois da meia-noite ninguém vai ficar parado A festa começou, tá tudo liberado Depois da meia-noite ninguém vai ficar parado A festa começou E tá tudo liberado É hoje, é hoje que eu vou dançar forró Agarrado na morena, hoje não vai ficar só É hoje, é hoje que eu vou fazer zoeira Dançando agarradinho nesse forró a noite inteira É hoje, é hoje que eu vou dançar forró Agarrado na morena, hoje não vai ficar só É hoje, é hoje que eu vou fazer zoeira Dançando agarradinho nesse forró a noite inteira Eu vou me separar Casa eu não quero nunca mais saber Vou me desmantelar e só vou parar De raparigar o dia que eu morrer Eu vou vender a casa E os móveis eu vou dar pra quem quiser E o dinheiro que sobra eu vou gastar Na farra com cachaça, cerveja e mulher E esse eu mando especial pra meu cunhado Sozinho eu não vou ficar nunca mais Eu vou me separar Eu vou me separar Casa eu não quero nunca mais saber Vou me desmantelar e só vou parar E raparigar o dia que eu morrer Eu vou vender a casa E os móveis eu vou dar pra quem quiser E o dinheiro que sobra eu vou gastar Na farra com cachaça, cerveja e mulher E esse eu mando pra meu parceiro Adélio Nossa amiga Bruna Lá em Agical, Caracol Abraço, cantor Negulano Pra que se casar se solteiro é melhor Pra que ter só uma se posso ter mais Com tantas mulheres solteiras por aí Sozinho eu não vou ficar nunca mais Eu vou me separar Casa eu não quero nunca mais saber Vou me desmantelar e só vou parar E raparigar o dia que eu morrer Eu vou vender a casa E os móveis eu vou dar pra quem quiser E o dinheiro que sobra eu vou gastar Na farra com cachaça, cerveja e mulher Eu vou me separar Casa eu não quero nunca mais saber Vou me desmantelar e só vou parar E raparigar o dia que eu morrer Eu vou vender a casa E os móveis eu vou dar pra quem quiser E o dinheiro que sobra só vou gastar Na farra com cachaça, cerveja e mulher Chama Ismael na tecla É nego, lamas e os laminhas são rozeiros Alô meu parceiro Rael em pedra comprida Alô meu parceiro Matheus Meu amigo Everaldo do Pareirão História que é sucesso Alô meu parceiro Xandão Produções Na Vila Industrial São Paulo Anda falando por aí que quem terminou foi eu Que o culpado desse seu sofrimento foi eu Que não valorizei e só você amou Mas na primeira oportunidade você me trocou O mundo gira, a fila anda O tempo passa e tu não esquece da minha cama Queria ser de uma bolacha do patote Só que daquela que só que fica despedindo o pote Cê quer saber o que ela tem que cê não tem Eu vou dizer meu bem Cê quer saber o que ela tem que cê não tem Eu vou dizer meu bem É que ela fica diferente, é que ela senta diferente E o nananã, como ela é mais quente Aquela fica diferente, é que ela senta diferente E o nananã, como ela é mais quente Aquela fica diferente, é que ela senta diferente E o nananã, como ela é mais quente Aquela fica diferente, é que ela senta diferente E o nananã, como ela é mais quente Um alôzão pra meu parceiro Lourinho E toda a galera do assentamento Lagoa da Onça Várzea Branca Alô Jailton, Barreto Toca Anda falando por aí que quem terminou foi eu E o culpado desse seu sofrimento sou eu Que não valorizei e só você amou Mas na primeira oportunidade você me trocou O mundo gira, a fila anda O tempo passa e tu não esquece da minha cama Queria ser que uma bolacha do pacote Só que daquela que só fica de feiti no pote Você quer saber o que ela tem que você não tem? Eu vou dizer meu bem Você quer saber o que ela tem que você não tem? Eu vou dizer meu bem É que ela fica diferente, é que ela senta diferente E o nananã, como ela é mais quente É que ela fica diferente, é que ela senta diferente E o nananã, como ela é mais quente Aquela que cor é diferente, aquela senta diferente E o nananã, como ela é mais mente Aquela que cor é diferente, aquela senta diferente E o nananã, e o que? Lá minha são rozeiros 2021 é pressão mundial Chorou, chorou, chorou É com chave de ouro Eu vou fechar o nosso amor E agora não tem pra ninguém É só nós dois e acabou É com chave de ouro Eu vou fechar o nosso amor E agora não tem pra ninguém É nego, lama, se acabou Você ama do seu jeito E eu vou amar o meu Eu te dou meu coração E você me dá o seu Pra gente ser mais feliz Vamos combinar assim Dou meu amor pra você E você me dá o seu E você me dá o seu E você me dá o seu pra mim É nego, lama, se acabou Um alô Pra gente ser mais feliz Vamos combinar assim E você me dá o meu amor E você me dá o meu amor Eu vou fechar o meu amor Eu vou fechar o nosso amor E agora não tem pra ninguém É só nós dois e acabou E é com chave de ouro E é com chave de ouro Que eu vou fechar o nosso amor E agora não tem pra ninguém É nego, lama, se acabou Só cachaça, só cachaça Vai curador da paixão Só cachaça, só cachaça Vai curador da paixão Eu jurei pra mim mesmo Que eu não ia mais beber Por ela Mas a saudade bateu E o peito doeu Aí me te pinga na goela Eu já sofri, já chorei Sofri, chorei, implorei Foi um perrengue, um sufoco Quando a mulher que a gente ama Tá dormindo em outra cama E fazendo amor com o outro Quando a mulher que a gente ama Tá dormindo em outra cama E fazendo amor com o outro Oi, mulher marvada Pisa, pisa no meu coração Eu meto a cara na cachaça Pra ver se a saudade passa Vai curador da paixão Oi, mulher marvada Pisa, pisa no meu coração Eu meto a cara na cachaça Fazer se a saudade passa Vai curador da paixão Só cachaça, só cachaça Vai curador da paixão Só cachaça, só cachaça Vai curador da paixão Eu jurei pra mim mesmo Que eu não ia mais beber Por ela Mas a saudade bateu E o peito doeu Aí me tipe em galaguela Eu já sofri, já chorei Sofri, chorei, implorei Foi um perrengue e um sufoco Quando a mulher que a gente ama Tá dormindo em outra cama E fazendo amor com o outro Quando a mulher que a gente ama Tá dormindo em outra cama Tá fazendo amor com o outro Oi, mulher marvada Pisa, pisa no meu coração Eu meto a cara na cachaça Pra ver se a saudade passa Vai curador da paixão Oi, mulher marvada Pisa, pisa no meu coração Eu meto a cara na cachaça Pra ver se a saudade passa Vai curador da paixão Só cachaça, só cachaça Vai curador da paixão Só cachaça, só cachaça Vai curador da paixão Mas por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma cachaça Pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas Já são mais de onze Tu pensa que eu não vi você passar Numa moto vermelha Tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista Letícia, Letícia Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Bora pro pincel Bora pro pincel, seu doidinho Isso é lá minha Eu vou roder dois mil e vinte e um Esmerda as teclas Bota pra corar Mas por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um amirito pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas Já são mais de onze Tu pensa que eu não vi você passar Numa moto vermelha Tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele mototaxista Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Chega de quarentena o negócio é piseira, piseira E o que? Sai lá minha, seu doidinho Dê, dê, dê E essa eu mando pra meu parceiro Cari Ramos Embaixador dos vaqueiros Meu amigo João do Bé da Fazenda Cabe Mais Receba o abraço, cantor Nigo Lama Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha Vai me abandonar Batom no rosto, batom na camisa Sempre fez, quem amou tanto Deixa de amar, mulher ciumenta Não, eu não posso voltar Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com manchas vermelha Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha Vai me abandonar Vamos dar uma alusão especial Meu amigo Sidney No sítio Manoel Martins Meu grande parceiro vereador Cláudio Abraço, Nigo Lama Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Batom no rosto, batom na camisa Sempre fez, quem amou tanto Deixa de amar, mulher ciumenta Não, eu não posso voltar Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha Vai me abandonar E hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa com mancha vermelha Vai me abandonar Entra novinha Entra novinha, lá no banco de trás E vamos dar uma volta aqui no carro do papai Eita novinha, gasolina acabou Vamos aproveitar pra gente fazer amor Entra novinha, lá no banco de trás E vamos dar uma volta aqui no carro do papai Entra novinha, gasolina acabou E vamos aproveitar pra gente fazer amor O playboy que é malandro, já sabe o que faz Ele joga a gatinha lá no banco de trás O carro do malandro já segue a rotina Não pode ver escuro que acaba a gasolina Mas é que no banco de trás o espaço é show E no escurinho é bom pra fazer amor Ela vai entrar, ela vai sentar No banco de trás, ela vai sentar Ela vai entrar, ela vai sentar No banco de trás, ela vai sentar Mas ela vai entrar, ela vai sentar No banco de trás, ela vai sentar E ela vai entrar, ela vai sentar No banco de trás, ela vai sentar É que se entra novinha, lá no banco de trás E vamos dar uma volta aqui no carro do papai Eita novinha, gasolina acabou Vamos aproveitar pra gente fazer amor E entra novinha, tá no banco de trás E vamos dar uma volta aqui no carro do papai Eita novinha, gasolina acabou E vamos aproveitar pra gente fazer amor O playboy que é malandro, já sabe o que faz Ele joga a gatinha lá no banco de trás O carro do malandro já segue a rotina Não pode ver escuro que acaba a gasolina O playboy que é malandro, já sabe o que faz Ele joga a gatinha lá no banco de trás O carro do malandro já segue a rotina Não pode ver escuro que acaba a gasolina Mas é que no banco de trás o espaço é show E no escurinho é bom pra fazer amor É que no banco de trás o espaço é show E no escurinho é bom pra fazer amor Ela vai entrar, ela vai sentar No banco de trás ela vai sentar No banco de trás ela vai sentar Ela vai entrar no banco de trás E vamos dar uma volta aqui no carro do papai Eita novinha, gasolina acabou Vamos aproveitar pra gente fazer amor E entra novinha, lá no banco de trás E vamos dar uma volta aqui no carro do papai Eita novinha, gasolina acabou E vamos aproveitar pra gente fazer amor Homem velho e mulher nova É pra morrer na Gaia Se não tomar viagem chega na hora e vai Alô meus parceiros da Regional FM Meu parceiro Cari Ramos Derruga aí que é moral meu parceiro Alô Ismael Publicidade, você é moral Bota esse teclado pra falar meu parceiro Alô meu parceiro Luizinho Serrana Homem velho e mulher nova é pra morrer na Gaia Tem velho que só gosta de noventa Bonita que sabe fazer amor Para ele o dinheiro não importa Para ele o dinheiro não tem valor Para começar o velho é aposentado Para começar o velho é aposentado Tem muito lugar de dinheiro para gastar Para ele o dinheiro não é problema Ele que é mesmo é beber e rapariga Chupar na língua é a sua diversão Fazer amor do jeito que o velho mandar Porque o velho quando passa dos setenta Só presta mil é para dormir e para dormir e só presta mil é para dormir e para peitar Homem velho e mulher nova é pra morrer na Gaia Homem velho e mulher nova é pra morrer na Gaia Se não toma viagem chega na hora e vai Alô Zé Filho Vaqueiro de manaçaia Aquele abraço meu parceiro Tem velho que só gosta de novembro Bonito que sabe fazer amor Para ele o dinheiro não importa Para ele o dinheiro não tem valor Pra começar o velho é aposentado Tem muito dado e dinheiro pra gastar Para ele o dinheiro não é problema Ele quer mesa, beber e rapariga Chupar na língua é a sua diversão Fazer amor do jeito que o velho mandar Porque o velho quando passa dos setenta Só presta mesa pra dormir e pra peitar Porque o velho quando passa dos setenta Só presta mesa pra dormir e pra peitar Homem velho e mulher nova é pra morrer da caia Homem velho e mulher nova é pra morrer na caia Homem velho e mulher nova é pra morrer na caia Se não tô na viagem chega na hora e vai Tchau, 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 t Não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero é chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar, te juro meu amor eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim só que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor volte pra mim Não dá, quanto mais eu lembro mais eu quero é chorar Fico na esperança de você me ligar Eu tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar Te juro meu amor eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Como é que é? Por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais uma chance pra eu te provar Negra eu te quero e me desespero Eu vou me acabar dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Mas negra eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volti pra mim É só do xarope Vem com o laminho forrozeiro É apaixonante Vem com o laminho forrozeiro Vem com o laminho forrozeiro A CIDADE NO BRASIL